Fala meus amores, questãozinha de número 17 da banca FCC, uma questão sobre um tópico que a FCC cobra, isso cai mais do que Neymar, porcentagem envolvendo frações. Então vamos lá, de olho na tela. Galera, essa questão do TRT Pernambuco, ela diz o seguinte, 4 quintos dos processos de uma comarca são da área cível, chamada C, e 3 oitavos desses, desses quem? 3 oitavos dos 4 quintos, lembre, o de, o do, o das é vezes, ele disse que 4 quintos são da área cível, e 3 oitavos desses, desses quanto? 3 oitavos desses 4 quintos são da região sul da comarca. E aí ele diz, qual é a porcentagem de processos da comarca que são da área cível e da região sul? Ô gente, são exatamente os 3 oitavos de 4 quintos. Por quê? Porque 4 quintos já é da área cível, e 3 oitavos deles são da área sul. Então, 3 oitavos dos 4 quintos vai me dar a fração que está nos dois. Então, vamos lá. Sempre quando eu tenho fração, o que é que eu faço? E vou multiplicar? Na humildade, multiplico os de cima, multiplico os de baixo. Vamos na humildade. 3 vezes 4, 12. 8 vezes 5, 40. Se der para simplificar, simplifique. Eu posso simplificar isso aqui por 4. Isso dá quanto, amores? 3 sobre 10. Você pode pensar assim, se você dividir 3 dividido por 10, dá 0,3. Como é que eu faço para transformar um número em porcentagem? É só pegar esse número e multiplicar por 100%. Gente, multiplicar por 100% é fazer a vírgula andar duas casas, né? Quando uma dá 3, quando anda a outra, 30%. 30% é a letra E. Outra maneira seria o seguinte, você podia pegar os 3 décimos e já multiplicar aqui por 100%. Aqui, tá? E aí eu ia fazer, ó, 3 vezes 100 dá 300, né? 300%, dividido por 10. Cortando os zeros, ó, 30% dividido por 1 dá quanto? 30%. Então, galera, se vocês perceberem, a gente tá pegando as questões por ordem de complexidade. A gente vai marcar algumas lives, a gente vai marcar alguns eventos, resolvendo aí várias questões. Então, ativem os sininhos, indica, gente. Pra que o canal continue prosperando, crescendo como a gente tá crescendo, pra que o YouTube reconheça, você tem que dar o like, tem que compartilhar, tem que comentar. Isso fortalece. Aqui eu não quero que você faça pix, eu não quero que você faça nada. O conteúdo é gratuito e de qualidade. Estamos juntos. Fui. Valeu. Valeu.